A vida é feita de escolhas. Você escolhe não beber. Escolhe usar o cinto de segurança. Respeitar o limite de velocidade. E mesmo assim, em um segundo de distração, algo pode dar errado. Mas as chances são muito menores. No trânsito, a escolha é sua. As consequências também. Governo de Mato Grosso. Governo de Mato Grosso.